A Assembleia Legislativa do Amapá é um dos signatários da Carta de Macapá, documento assinado por representantes de órgãos públicos e entidades de classe que busca a igualdade de gênero no sistema de justiça e nos espaços de poder. Apesar de serem maioria entre a população e o eleitorado brasileiro, as mulheres ainda são minoria nos tribunais, órgãos ministeriais e na política. Ver a deputada Aline Serrão ocupar a presidência do Legislativo Estadual após 32 anos é motivo de orgulho e inspiração, segundo a juíza Elane Cantuária. E a ação de hoje se reveste numa ação de união, numa ação fortalecedora dessa rede protetiva que vai tornar o Estado do Amapá com certeza um Estado com uma ótica mais diferenciada para tratar esses direitos, essa violência contra a mulher de uma forma diferenciada e que saia combater essa violência e tirar esse Amapá também de um dos Estados, que é um dos Estados da Federação que mais comete violência contra a mulher. E um Estado em que nós temos ainda uma minoria de mulheres na magistratura, mulheres nos cargos de poder, mulheres no Ministério Público e também um Parlamento. Mas nós temos hoje a presidente da Assembleia, que é uma mulher após 32 anos, então isso é um motivo de muito orgulho que a Assembleia Legislativa também venha fortalecer essa rede porque as políticas públicas lá são votadas e de lá saem para atingir toda a população amapaense. A carta de Macapá foi assinada na sexta-feira, 31 de março, o último dia do mês dedicado às mulheres. No mesmo evento, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Amapá, Paulo Celso Ramos, assinou três atos normativos que tratam sobre licença-maternidade, licença-paternidade e enfrentamento à violência de gênero dentro do MP. Então, para a gente, isso mostra realmente que a grande força na tratativa dessas temáticas está justamente na união das instituições, na união das pessoas. Então, para a gente, isso vem coroar realmente todo um trabalho que vem sendo feito por todo o sistema de justiça, pelo próprio Legislativo, em relação a essa temática. Então, esses atos que hoje foram assinados no Ministério Público, que tratam diretamente sobre a licença-maternidade e licença-paternidade, eu tenho certeza que isso vai servir também de exemplo para as demais instituições, de modo realmente que a gente possa tratar essa temática com maior seriedade, com a melhor forma possível e que realmente demonstre os anseios da população. No fim do mês de abril, será realizado o workshop interinstitucional sobre as desigualdades de gênero na perspectiva do sistema de justiça, objetivando a promoção da igualdade de gênero no sistema de justiça e a participação e representação igualitária das mulheres nos espaços de poder. A presidente Aline Serrão reforçou o compromisso da Assembleia Legislativa na luta contra as desigualdades entre homens e mulheres. Então, a gente também teve a oportunidade de ouvir atentamente a leitura da carta de Macapá, que fala sobre vários compromissos que nós, chefes de poderes, precisamos ter com a igualdade de gênero, então a gente sai desse evento aqui com muitas informações, com muitas ideias, com experiências exitosas de outros colegas que compõem também esse nosso sistema de atuação forte dentro do Amapá, para a gente levar também para a Assembleia Legislativa e também oferecer isso para as nossas mulheres que compõem o poder legislativo. Então, a gente sabe da importância do fortalecimento da igualdade de gênero e que é com esse compromisso que nós queremos também fazer essa nossa atuação dentro da Assembleia.